Se embora galera, beleza pura, Josvaldo Santos e Brasília aqui na área, é isso mesmo, mais uma virada top aí pro seu repertório, é só deixar o like deixado aí, ativar as notificações, tá, e no final aí deixar aquele comentário maroto, beleza, vamos pra essa virada galera, vamos nessa, essa mecânica aqui, ela tem uma base de Paradiddle, e também uma base de Drag, com esses rudimentos em dias eu tenho certeza que você vai dominar essa virada com muita facilidade, vamos lá ó. 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 8 10 12 10 10 11 11 12 12 12 13 15 Olha só, é só controlar a emoção, controla a emoção. Eu tenho certeza que você vai conseguir pegar essa mecânica com muita facilidade e aplicar nos seus grupos. Bom, aí só lembrando a vocês que a virada começa no tempo 3 do terceiro compasso. Então você vai pegar aí 4 compasso, 1, 2, 1, 2, 3. Aí começou a virada, beleza? Pega esses 4 compasso aí e vai girando, vai dar muito bom. Bem, aqui começou, beleza? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Claro, isso aqui vai demandar prática, né? E aí a repetição, eu sempre falo que a repetição gera perfeição. Só vai ficar perfeito isso aqui a partir do momento que você repetir isso aqui com muita intensidade. Repita bastante, tá? Vai treinando, tá? Respeita suas limitações e não foca primeiro de imediato na velocidade. Foca na qualidade que eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai dar muito bom. Beleza, galera? Espero que tenha gostado aí dessa videoaula. Não deixe de deixar o seu like, deixar se você gostou. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar aí o seu comentário. É muito importante aqui pra nós, beleza? Deus abençoe e até os próximos vídeos, hein? Valeu! Beleza, galera? . . . . .